É, inicialmente peço que todos fiquem em pé para a participação do mundo do nosso exercício. Música És velha e forte, rica e majestosa, vida desencarnada no sertão das alagunas. Tu és pequenino, mas és valorosa, humilirá que dão ao criador do entoas. Chupilosos, crescidos, infermeros, proqueja o brilho desse carinho do sertão. De todos os reforços, que no estado em pé, resta o cidadão, mas é união. Percebem todos o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa dedicação. Em cada um de nós, o peço tem um direto, é que vou te matar, sempre em meu coração. Chupilosos, crescidos, infermeros, proqueja o brilho desse carinho do sertão. De todos os reforços, que no estado em pé, resta o cidadão, mas é união. De todos os reforços, que no estado em pé, resta o cidadão, mas é união. Pesso que fiquem em seu carinho, faça chamada de melhoria. Cícero Cícero Machado Evandro Alves Machado Francisco Ferreira dos Santos Garávão de Castro E os lados da paz José Carlos Arantino Francisco Santos da Cruz José Luiz Nascimento José da Vieira da Valtanha Presidente Adão Vizinho Teísseo Fábio Ferreira Silva Abre o número legal No ano de Deus, o presidente do nosso exercício de atleta de sessão Peçado a pedra de ato, passando o primeiro lugar, ato da última sessão Ata da 18ª sessão de navega A Casa Legislativa do Vereador de São Martins Ao dizer onde desde junho de 2015 O chamado 9 da Casa Legislativa Sou a presidência do vereador José Carlos Arantino Torres Inicialmente, Presidenta, que todos os que ele quer trazer a sua ordem do município. Após a execução do município, o Presidente é o Presidente Secretário da Casa Vereada, Manuel Vecias, para fazer a chamada de vereadores. Comparam-se os seguintes, Manuel Vecias Rodrigues, Geraldo Evandro Alves Machado, Francisco Ferreira dos Santos, Geraldo Cássio Silva, José de Ferreira Cavalcante, José Cícero da Cruz, Sábio Ferreira Silva e Cícero Prudente Machado. Inicialmente, Presidente, justifica as alunças dos vereadores, José Luiz Alves Conceiro dos Anos, e o Ministro Alves da Paz, por motivos superiores. E, verificando que não é legal, Presidente, em nome de Deus, que é o presidente do nosso município, é pela aberturação da Câmara Municipal. Recebida a folidade da sessão anterior, a qual foi posta uma discussão e votação, sendo a mesma aprovada por uma unidade. A aberturação dos trabalhos, no PQP, o Presidente apresenta as cores que poderiam ser dirigidas à Câmara Mano. O Ofício Nacional de Sérgio Ana Guilherme de França, a diretora do Coréu de Margo da Conceição, a qual solicita deixa a casa, que analise bastante o projeto do Plano Municipal da Educação, e que seja rejeitado a biologia de gênero no inferno do plano. O Ofício Circular Nº 5, 2015, da Autoria da Secretaria Municipal da Agricultura e do Ambiente, da Secretaria Ana Paula Fernandes, a qual convidou-se a participar do reunião, que será realizada no dia 26 de dia 1 do Correio, na Câmara da Cultura, de nove de nove de nove. O Ofício de Nº 142, 2015, Prédio de Autoria do Presidente Jackson Alvaro da Rocha, a qual custou a forma a destacar as informações comprometidas em relação ao Projeto-Lei 4, 2015, conforme a discriminada nesse endócrismo. Passando a relatória de Aza, fazendo a letra dos meios para o procedimento de todos. No grande PD, o Presidente apresenta dois projetos-lei de Autoria do Executivo, o dia nº 6, 2015, que ele dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e a execução do orçamento para o exercício financeiro de 2016 e da ONU dos Providências. E o delegado novo, 2015, que aprova o pódio de escola de educação do Distrito e da ONU dos Providências, orínio do Poder Executivo. Ação da relatória, fazendo a letra dos meios, pois a abertura, o Presidente encaminhe o prefeito projetos-lei de soluções, procedimentos, finanças e relações de direitos e partes serem analisados. Diz aí, o Presidente, e os colegas de aleatores com o seu esforço, no sentido de analisar e referir o projeto, para que na próxima sessão de lei que seja colocada na instituição de votação, obedecer ações de prazo e referentações para a aprovação. Enquanto ao projeto do plano municipal da educação, afirmou o Presidente que eu vou analisar tudo o avançamento e, sobre a ideologia de gênero, foi retirada, e que a população não vai dar uma situação se preocupa, pois a continuação do governo do plano municipal da educação deixou em si. Ainda com a palavra, o Presidente diz que o projeto do plano municipal da educação é de urgência, pois o governo tem que ser aprovado até o direito do par. Então, devido a isso, pego que todos os vereadores compareçam na próxima segunda-feira, 32 de janeiro corrente, para a sociedade extraordinária, que antes, terá uma reunião para dar o governo municipal da educação. Não há reunião nada mais a tratar não, do que o Presidente está com a palavra de vereador de hoje. O vereador Francisco Ferreira cumprimenta todos os presentes e solicita do poder executivo do SPO, através da Secretaria de Ombro, providência sujeita em relação à plateia existente na rua onde aconteceu o acidente com a caixa d'água da casada, mas, precisamente, em 30 a casa do senhor José Ramal. Todas as surpresas foram concentradas e, por um momento, nada foi realizado. Diz ainda o vereador que a chatea tem aumentado no tamanho e a família está possibilitando até o trance de pessoas naquele local. E, por este motivo, uma vez que a empresa não realizou o serviço que o município possa realizar não só e não só os perversos que possam circular pelo local, mas que os alcanos. No mais, para a Comissão Presidente está pela festa divina realizada na cidade. A vereadora José Ramal cumprimenta todos os presentes e para a Comissão Presidente está aí todas com a equipe e a organização dos prefeitos referente ao papel deste município. E fala sobre o projeto do Plano Municipal da Educação e qual a inteligência que solicitamos coletar a análise e a aprovação desse projeto. Uma vez que este número não for aprovado dentro do prédio titular e se poderá se oferecer em relação à operação de recursos para a administração municipal. Falar ainda para a vereadora e os dois homens dirigentes fazendo uma comprensa de informação que o baixo e deixando a população ciente que foi retirada do projeto. Não trazem nenhum problemático de um pós-manismo. No mais, desde a capela de um pós-manismo. Fizerei a doceção cruz, cumprimento a todos os presentes e agradece a Deus pela oportunidade de estar aqui no momento discutindo o projeto do benefício da população e fala sobre o índio de ideologia e o gênero e o conteúdo nos planos educacionais que estão sendo voltados sobre o Brasil. O qual oferece o princípio da família que se faz necessário uma reflexão profunda no sentido de não admitir que as famílias e a sociedade em geral passam por essa situação. Diz aí o vereador que era aplicado em alguns municípios que em alguns municípios esse índio tenha sido aprovado e tem certeza que isso vai causar problemas na sociedade. Porém, mesmo que esse índio tivesse sido contemplado no conteúdo que o projeto enviado pelo exército com certeza essa casa não é aprovada mas graças a Deus não posso ficar intrituído pois esse tema foi enviado pela prefeita mas como um anex a grande ser analisado interlosamente. No marco escrevendo os respostos serão feitos para que o projeto seja aprovado e encontrado. O vereador Sá suprimenta todos os presentes e para que o projeto é o que o projeto é o que o projeto da Praça do Parque de Jair de Souza Leite está na prefeita e paga pela execução daquela obra a qual passa a filha de muita importância de tudo da mesma ser o caixão postal de entrada desta cidade e só recebe os deputados do Municipal do Instituto e do Município que dão as providências de ser o que o projeto procurado na rua da Assembleia os quais localmente não são as pessoas que estão naquele local e mais agradeço aos colegas de comparecer à convenção do PDT o vereador Sá bem como o vereador Francisco recebeu o apoio do colega com a única geral em relação à necessidade de reparar com urgência os buracos que existiam na cidade da rua e que a pele seja na casa do senhor José Rapao para se convidar o presidente apreve-se a presença de todos a sessão em nome de Deus do Dr. Deus do nosso município que está ensinada sendo a prova principal e para constar eu vou ser um sábio que é a presença da prova principal e a minha presença que será assinada com o artigo que ele poderia a Deus que é a prova só para as sessões a fazer com a tira que ele agradece o Matias 19 de junho de 2015 a prova está em discussão e vão passar a lei agora não é o chefe a prova a lei agora não é o chefe a prova a lei agora a lei agora é a prova eu sou fruto estável para a boca que consegui ligar para a mesa, para a mesa. Maria do Iorque, a prova. Maria do Iorque, a prova. Maria do Iorque, a prova. Maria do Cícero de Deus. Pronto. Maria do Iorque, a prova. Maria do Iorque, a prova. Senhor presidente, apesar da noite da sessão, mas acompanha o nome dos pais, a prova. Maria do Iorque, o que você não tem? Pronto. Maria do Iorque, a prova. A prova, a prova, a prova, a prova, a prova, a prova. Pessoal, a prova, tem algum mais que me disse que ele já recebeu? Na hora do dia, temos uma proposição e discussão única. Projeto de lei número 6 de párvulo de 15. Disponso a direita sanitária para a aboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2016 e para outros providências. Pode nunca incluir executivo. Exatamente, como pode ser valorado para a comissão de orçamento de finanças. O projeto pode ser valorado. O projeto só tem uma votação. O projeto só tem uma votação. Então, pode ser valorado em um projeto. Ele não é uma chefe. Senhoras e senhores vereadores, repassadores da casa, ouvintes da Rádio Lava FM, os internautas que nos acompanham, o pessoal do meu equipe. Alguém vai querer falar sobre os colegas do meio de equipe? Alguém vai dar o meu amor? Não, porque eu gostaria de dizer que os seus caras nos vêm, que a gente não ouvisse alguns comentários, né? Eu fiz uma análise que eu vou criando os colegas para começar a fazer a aprovação. Está em discussão e a aprovação. Dizendo a pergunta. Ele é do Francisco Ferreira. Patrão, Francisco Ferreira. Ele é do Geraldo de Castro. Aprova. Vereador José. Aprova. Vereador José Luiz. Aprova. Vereador Cícero Cruz. Aprova. Vereador Sábio Pereira. Aprova. Vereador Edilson. Aprova, Sábio. Vereador Cícero Cruz. Aprova. Vereador Dom Leandro Cícero. Aprova. O projeto foi aprovado com o CAC da Comissão de Ação de Finanças. Por Emmanuel Dardos. Presidente. Seguindo, eu quero apontar a palavra aos vereadores. Vereador José Luiz. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Aprova. 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 a apoio da equipação que está sendo steady ribbon-seida para as ações adaptadas ao programa Luís Barroso. E aí eu queria dar publicidade, eu queria da Humanificação, e já vou ter uma empresa que está... eu a empresa já kuv privilização e que... que halfa a LINCSA�� para que houvesse é a continuidade na execução dos projetos que ficavam pendentes com relação às edificações rurais. Inclusive, aquelas pessoas que são de órgão do serviço da Eletrobras e que fizeram caminhadas, com a carreira de Fio 10, vão poder fazer o cadastro e, consequentemente, serem atendidas com um serviço mais especializado e de melhor qualidade. Então, eu quero colocar a minha pessoa à disposição para que as pessoas que se enquadrem nessas condições possam ir procurar para que a gente tenha uma glória no cadastro essas informações básicas, para que a gente leia essas informações das pessoas responsáveis e, consequentemente, traz esse benefício para a sociedade. Sr. Presidente, não mais vou encerrar minhas palavras, até porque estou um pouco postando o caso de falar. Mas quero agradecer a reunião, a atenção de todas, lamentando a reunião que vai acontecer amanhã e que, de uma forma injustificada, nos deixou surpreso, porque nós convocamos, como sociedade organizada, a Secretaria do Meio Ambiente, a agricultura do Meio Ambiente, esteve o trabalho de oficiar várias pessoas para que estivessem presentes para discutir novamente aqui o problema das ações abusivas do FPI, da fiscalização pré-ventiva integrada, que vem aqui no Ministério Público e óculos de fiscalização, que, inclusive, lamentavelmente, sejaram na prisão de pessoas que geram venda, geram tribunos e que deixaram tantas famílias sem o seu sustento, sem o seu ganho próprio. Hoje mesmo pela manhã, recebiam a divulgação da Cerva, indignada porque não iria haver essa audiência, seja uma oportunidade de ela tomar conhecimento de como estava o processo administrativo dela, se ela teria ou não condições de reativar o LACIM, falando que são mais de duas famílias que ela deixou de ofertar trabalho. Então a gente fica bastante entristecido, lamentando a renúncia, o adinamento injustificado dessas autoridades. No nosso tempo, a gente agradecer a compreensão e a oportunidade da fala do ano de abril. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Andréia Lourdes, as pessoas que nos acompanham ali pela unidade da UFEM e através do site aqui nesta casa. Com relação à audiência, Sr. Presidente, que havia abril, eu trouxe-me há pouco tempo e procurei informações por que ele foi abrilhado, que é a informação que foi repassada pelo secretário de Júnior e o presidente do Estado e foi o governador do Estado e com todos os secretários e os órgãos do governo do Estado, que é o literal, e o dos órgãos, para uma reunião adiante. Então esses secretários, que estavam por conta, essa audiência, não poderiam vir amanhã. e já foi encaminhada a data para o dia 10, no mês que vem, e agora a conta, acabei de falar com o presidente aqui, Sr. José Carlos, e foi seguido aqui a dama para a realização dessa audiência pública no próximo dia 10, às 10 horas da manhã. Então já fica aqui sendo avisado, para todo mundo, inclusive a Sra. Selva, já tem uma data fixada para a audiência onde houve muitas insatisfações pela operação realizada, pelo IMA, por uma secretaria de... a CEPAR, a CEPAR, não, a Secretaria do Estado, a Polícia Militar, a FPI, o conjunto de todas as secretarias e órgãos do governo, onde foi as circunstâncias que poderiam ter sido evitadas e não foi até o governo. Mas eles têm a justificativa dele, eles e o que a gente precisa agora é encontrar a solução para que esse racismo volte às suas atividades, gerar emprego, gerar mulheres, porque a gente tem, Sr. Presidente, e o preço por ele caiu tanto, porque todo mundo está produzido e não tem outro jeito dele. Então, causou ali um efeito colinório e prejuíza grande. Eu tive informações que tem produtores que estão colocando água no leite, jogando sal e tampando as portas, porque não compensa vir para a rua, trazer o seu leite para ser inimigo, que ninguém quer. Então, está essa situação. Você vê, a que ponto se chega. Ao mesmo tempo, a gente soube, ali no governo federal, ele levou para R$ 20 milhões em recursos para atender os decretos que estavam em calabinar, que foi decretado sobre o nome de 38 municípios, inclusive no Unidado das Múlias, esse era um dos municípios beneficiados. Então, a gente fica feliz porque vai ser beneficiado, mas também por isso porque a produção agrícola já está comprometida esse ano, infelizmente. O invés é tardio, depois do dia que são com outras pessoas que arriscam plantar, então já temos aí uma localidade agrícola já comprometida. Com relação também ao que o governo que já disse falou, a eletropax, que é a segunda, essa é a nova etapa do Luz para Cruz, e nós já começamos a fazer até um levantamento no município que flutalidades que ainda não tem, em casas que foram recém-construídas ou que não foram atendidas nas outras etapas, para que a gente pegue o nome dessas pessoas e mereço para que sejam de forma imediata sendo as mulheres a seres beneficiadas. e justificar, senhor presidente, que nós, vocês aqui, não estivem presente, porque eu fui participado apresentando essa casa no público de Lourdes Águas, numa audiência pública que aconteceu na Assembleia da Câmara do Estado, onde se tratou no canal do setor. E aí, seus vereadores, e as pessoas que estão nos ouvindo, eu faço um apelo para o apoio de vocês no sentido de que em função da audiência no último dia dezenove, se tirou mais duas audiências públicas. Uma seria realizada em Santana do Panelo e a outra em Domingo. E na hora, vários assuntos foram citados para a Lourdes Águas de Deus, que eram propostos de toda a audiência para que, em vez de fazer Santana, fizessem a Unidade das Flores, visto que atenderia tanto o Dédito do Sertão como o Dédito do Sertão como o Dédito do Território que passem em redeira. Tudo ficaria gostando para pessoas de Arapá e Belo Horizonte que o Dédito é mais centralizado. E eu peço o apoio de vocês, porque certamente nem outros deputados que puderem votar com o seu deputado e defender o Dédito do Dédito para se enviar essa audiência. E que eu peço esse apoio, porque o Dédito do Dédito da Codemás e da Secretaria de Recursos Índicos em função da obra do canal do Sertão já terão por exemplo eu vi o governo e a BIM já está sendo atendido por 1.100 famílias com kit de irrigação áreas de tal que vai até de 50 hectares hoje provendo de 4, 6 hectares todo com irrigação por ascensão então será um investimento muito grande todas as aberturas que esses municípios que são beneficiados aqui no canal do Sertão todas elas serão internadas ao canal do Sertão significa que nós podemos ter a água do canal o mais rápido possível na Garapa na localidade que é o Rio de Janeiro e o canal do Sertão como muitos senhores já sabem já está aqui a obra de São José da Patela e nós precisamos nos adiantar e começar a debater esse mega projeto que o Rio de Janeiro será a próxima cidade a receber a obra já tem a pena a próxima será o Rio de Janeiro das Flores então seria importantíssimo nós realizarmos essa audiência tratar o canal do Sertão porque a gente teria água para produção água para beber água para os animais e isso dá um salto de qualidade muito grande no nosso município e por que eu peço isso porque na audiência a Conevasco fez uma apresentação e da minha fala eu comecei a questionar porque eles apresentaram um projeto lindo maravilhoso mas em nenhum momento eles falaram que consertou e debatou com a sociedade não que o projeto vai chegar isso vai fazer aquilo mas não conversou com a sociedade o prefeito vinha aqui José Sismo as famílias já foram selecionadas e ele sequer estava sabendo esse projeto então se é algo que está chegando de cima para baixo e a gente precisa debater porque de repente começa a chegar alguns projetos que seja um elefante branco e não vai desenvolver a agricultura vai desenvolver a nossa sociedade da forma que a gente tem o que a gente tem é que tem um espaço para debater quais são os projetos quem vai ser iniciado quais são os critérios para que não aconteça igual aconteceu na região ali do Rio que o carnal do sertão segundo informações deu uma mão para o carnal que eu não acredito porque existe aquela questão do fluxo de água que tem que sempre sem nível não tem que ir demais para menos para que a água possa correr para ir lá segundo o pessoal para ter o senhor um ex-prefeito daquela cidade então assim a gente precisa debater no curso e nós que vamos botar muitas coisas aqui relacionadas ao carnal do sertão e ao nosso município e nem aqui não sabe nem quando o carnal vai passar em lugar para vocês o direito de ouvir saber conhecer e eu digo a vocês a apresentação que foi feita do carnal do sertão é uma obra maravilhosa uma mega obra agora ela precisa ser muito bem ousada então por isso eu peço o apoio dos senhores para que a gente possa realizar essa audiência do canal do sertão aqui em nossa cidade e agradecer as pessoas que compareceram lá no sítio da Avenida não é gostado não é gostado não sei se algum de vocês passaram eu não tinha visto mas foi uma festa muito comida não ativa também muita gente e graças a Deus que o senhor eu não faz eu não tive conhecimento nenhuma confusão relacionada à festa então eu fico feliz espero que o São Pedro também seja assim e agradeço vocês pela atenção muito obrigado que o senhor não é gostoso que o senhor não é gostoso que o senhor é gostoso não é gostoso que o senhor também pode começar a tua hora para assistir sessão a denúncia de ser abordada funcionário desta casa lindos bom noite E lembrando a sua palavra a agradecer, antecipado já, o pessoal da Ciência Social, o pessoal da direção do RAPS, o vereador do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, participar da manhã do São João e dizer que todo mundo vai ser melhor com o serviço de serem lá. Se eu puder apresentar esse arreato novo, e lembrar a sua cara de cedo, que pode ser como Deus vai dar amanhã, que Deus possa participar. Porque nós somos dois já, o amor de a todos, a cada lugar, a cada família, que Deus abençoe a cada um de nós e a cada um, por cada vez, por cada vez. Então, uma vez mais oradores, eu quero, antes de encerrar a sessão, eu quero comentar aos oradores, um projeto que acabam de votar na chegada, que eu tinha anunciado, seria uma votação única. Até a noite do nosso dia, ele tem que ser votado em duas votações. Então, eu já queria a colaboração com todos os vereadores para encerrar essa sessão, abrir uma lista, já que todos foram a favor de um votado, e a gente encerra os trabalhos desse período. Então, não haveria mais nada a tratar. Na ordem do dia, em nome de Deus, pela organização do nosso município, declaro encerrada a sessão. Já comunicando que os vereadores entrarão em recesso após essa sessão, e votaremos no dia 1º de agosto. Mas a casa, eu tive uma festa, neste ano, só os vereadores. Mesmo assim, tenho a certeza que todos estão aqui, e se tiver algum projeto que venha de benefício da nossa sociedade, convocaremos para uma sessão extra, para qualquer momento que venha a chegar nesta casa. Então, quero já vir à sessão agora, pedindo ao vereador Mano Luiz Sias, para novamente fazer a chamada, dos vereadores da sessão deste ano, para aprovação do projeto de lei de número 6 vácuo 2015. Peço que a primeira sessão está a chamada, dos vereadores da sessão do projeto de lei de número 6 vácuo 2015. Francisco Ferreira, do São Paulo. Presente. Gerardo Micasio. Presente. Rosélia. Edilio Suárez da Paz. Presente. Gerardo Micasio. Edilio Suárez da Paz. José Carlos Político. Presente. José Luiz. Presidente. José Luiz. José Luiz de Lássico. José Luiz. José Luiz. José Luiz. José Luiz. Presidente. Sr. Luiz. Sr. Luiz. Presidente. Averma no meu legal, que os dois anos de nosso discípio declaram para a sessão. Em falta, na hora. Na sessão, em extraordinária, temos a segunda votação do projeto de novo, em 2016, em 2015. Eu disposto a diretriz orçamentária para a aprovação e execução do orçamento para exercícios financeiros em 2016. Vereador Bruno Machado. Apor. Vereador Francisco Pérez. Apor, senhor presidente. Vereador Gerardo Muitaço. Apor. Vereador José. Apor. Vereador Cícero, incluí-se. Apor. Vereador Sávio Pereira. Apor. Vereador Cícero, presidente. Apor. Vereador Leonardo Cícero. Apor. Vereador Felipe. Apro. Apro. Aprovado. E como será a aula extraordinária, eu só faço cartaz desse projeto. Quero encerrar, dizer a todos vereadores que tenham sucesso de paz. E a qualquer momento que precisarmos, eu deixo convocá-los para esta casa. Lembrar da audiência, o dia 10 de julho, aqui nesta casa. Com certeza estaremos aqui. Então, muito feliz pela grandeza do nosso município, que é claro, encerrado.